Agora no software Imperial, portas automáticas, fabricante de portões e tem portões com muita qualidade, inclusive 100% alumínio. As caixas são de alumínio, Davi, o som? São totalmente de alumínio. Muito bom e garantia pra você, é claro, garantia de quanto tempo? De um ano. Um ano de garantia nos portões. Você vai encontrar tubular, inclusive com madeira, totalmente de alumínio. Você tem aqui outro diferencial, que são os mancais. Que são com buchas de nylon, com alta resistência, que não tem atrito de ferro com ferro. Quer dizer, facilita a abertura do portão, Davi, o som? Realmente facilita muito essa abertura, fica fácil de abrir. Você escolhe aqui os padrões, as cores, tem parceria com a PPA, qualidade pra você. E outra coisa, hein? Facilitando o pagamento. Cinco vezes sem entrada. Sem entrada. Primeira pra 30 dias. Pra 30 dias. E quem comprar um portão automático aqui na Imperial vai ganhar um para-raio, um centelhador de linha, modelo 01ES. Então não perca tempo, venha deixar a fachada da sua casa mais bonita e mais protegida também, né? Sem dúvida nenhuma. Imperial fica aqui de segunda a sexta, das 8 até 19, sábado até as 14, domingo das 9 às 14 horas, Avenida Pereira Barreto, 869 Santo André. O telefone... 619-9385. Pra você solicitar também, orçamentista, não perca Imperial Portões. Gostou?